Eu sou o Luiz Felipe, professor aqui do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, tá? Vou estar apresentando aí pra vocês sobre o mundo das redes sem fio, de IoT a Wi-Fi. Quem aqui nunca usou uma rede sem fio? Todo mundo já usou, né? Porque hoje em dia o Wi-Fi, né? Ele está presente. Está presente na vida da gente, tá? Ele já faz parte aí do dia a dia da nossa vida. Então aqui na... Está falhando muito. Então aqui na figura eu estou mostrando o passarinho. E tem um passarinho que ele não precisa de fio, então ele é Wi-Fi. A outra pergunta é... Tem sempre uns que demoram a entender mais, né? E aí ri depois, né? A outra pergunta é quanto tempo você consegue viver sem comida, né? Aparentemente o ser humano consegue viver um mês sem comida, sem água, uma semana, sem dormir. Quem já tentou aí? Tinha prova no final de semana, trabalho pra entregar, tá? Quatro a cinco dias. E sem internet. Tá? Duas horas, né? Vocês já ficam doidos, né? Então a internet já é uma necessidade humana. E o que é a internet? Todo mundo fala de internet, mas você sabe o que é a internet? Você já pegou na internet? Você já viu a internet? Então o que é a internet? Como é que você faz pra quando você chega em casa e tem que explicar pros seus pais o que é a internet? O que é que vocês falam? Tá? Então a internet nada mais é do que uma rede de redes. É uma coleção de redes que estão se ligando, formando outras redes. Então hoje eu vou estar falando dos diversos tipos de redes que existem, que vão estar formando a internet. Tá? Se a gente fosse fazer uma figura da internet, a gente poderia ter uma imagem igual a essa que eu estou apresentando aqui. Tá? Onde cada ponto representa um computador, os computadores estão interligados, eles pertencem à mesma rede e eles recebem a mesma cor. E aí a gente pode ter um dispositivo que é o roteador, conectando diferentes redes. E aí eu posso ter um outro roteador conectando essas outras redes, formando uma rede de redes que é a internet. E aí a cada dia que passa a internet cresce mais e mais, e ela tá conectando não só humanos, mas também como coisas. Então tá surgindo a ideia da internet das coisas, onde nós vamos ter vários objetos conectados na internet. E vocês sabem qual que é o tamanho da internet? Alguém tem alguma ideia? Um quilobyte? Tá bom ou tá ruim? Tá ruim, né? Um megabyte? Tá ruim, né? Isso é o que você deve ter em casa, no seu provedor. Um terabyte? Ou mais? Quem dá mais? Dole uma, dole duas. Um petabyte? O que é que vem depois de peta? Vem hexa, tá? Então se estima que a internet em 2010 tinha aproximadamente 3 hexabytes. E que em 2020 nós vamos ter 500 hexabytes. E aí fica a pergunta, como é que nós vamos fazer para a internet, que antes funcionava com 3 hexabytes, vai funcionar com 500 hexabytes. Então a gente precisa desenvolver tecnologia, protocolos, colocar inteligência, para isso continuar funcionando, para isso continuar crescendo, para vocês poderem continuar vendo figuras engraçadas no WhatsApp. Então aí surge o desafio de fazer a internet crescer e continuar atendendo os requisitos de vazão e latência para vocês poderem usar a internet, né? Durante a palestra também. Tá? Então a internet, ela na verdade é uma rede de redes, a gente tem diversos tipos de redes. Quais redes vocês conhecem? Então acho que o mais comum que vocês devem ter é o computador que está ligado na rede. Mas a gente pode ter diversos tipos de dispositivos conectados na rede. Por exemplo, a gente pode colocar objetos que a gente quer sensorear e monitorar e formar a internet das coisas. A gente pode colocar sensores na internet. Então a gente tem a rede de sensores sem fio que são formadas por nós sensores que têm capacidade de sensoreamento e transmissão de dados. Esses nós sensores sem fio, eles podem ser terrestres ou podem ser aquáticos também. A gente pode estar colocando sensores debaixo d'água que vão estar fazendo o sensoreamento e enviando dados para a internet. E aí a gente pode montar a chamada internet aquática. Isso não é ficção científica. A gente pode considerar também que o carro é um elemento de rede. Então a gente pode ter as chamadas redes veiculares. Isso já está se tornando uma realidade. O seu carro pode ser um elemento de rede para receber e transmitir dados. Ou ele também pode atuar como se fosse um roteador. Receber dados de uma rede e transmitir para outra rede. E a gente também hoje em dia já tem os drones que têm capacidade de voar. Então a gente pode estar formando uma rede aérea. A gente pode ter vários drones que se comunicam. Podem estar exercendo uma certa função coletando dados e transmitindo esses dados. Esses dados podem estar simplesmente na sua casa. A gente pode ter as chamadas redes domésticas onde a gente vai estar conectando os diversos eletrodomésticos que você tem em casa para estar transmitindo dados para estar sensoriando ou montando a sua aplicação. Ou o que a gente tem de mais novo agora é a gente estar usando a luz para transmitir dados. Então o seu Wi-Fi pode estar usando luz. É o chamado Wi-Fi. Então é disso que eu vou apresentar agora. Então eu vou apresentar na ordem. Então eu vou começar primeiro falando da internet das coisas que em inglês a gente chama de IoT. IoT é a ideia que a gente pode ter diversas aplicações. Então a gente pode estar conectando diversos objetos na internet. Então aqui na figura eu estou mostrando, por exemplo, a gente tem uma casa, a gente tem músicas, a gente tem cinema, a gente tem vídeos, fotografia, imagens, e-mails, mensagens, chat. A gente pode ter o rádio relógio. Você pode então configurar seu rádio relógio para acordar com uma certa música em um certo horário. Você pode ter dispositivos médicos, então no hospital, ou você pode viajar, está usando um dispositivo médico, o seu médico está te acompanhando pela internet do outro lado do mundo. Então a gente pode estar conectando objetos à internet. E isso está formando um novo paradigma de comunicação que agora a gente tem não só o humano conversando com as máquinas, mas a gente também pode ter o chamado M2M, que é o machine to machine, onde máquinas conversam com máquinas. Então a gente pode ter um computador que está conversando com outro computador. Por exemplo, uma fábrica, você pode automatizar todo o processo dela e colocar uma máquina para conversar com outra máquina para saber qual o horário que ela tem que funcionar ou se a máquina pode ter um intervalo de descanso para outra substituir ela. ou a gente pode ter, como eu já falei, você ter vários dispositivos médicos, poder viajar sem ter a presença física do seu médico. Se você tiver alguma dúvida, ele pode ler os dados dos seus dispositivos e saber como é que você está. Isso, inclusive, pode ter até atuação. A gente pode ter robôs no nosso corpo que podem estar recebendo os dados de um ponto de gateway. E se você, por exemplo, tem diabetes e precisa tomar insulina, a gente pode ter um sensor que mede a quantidade de glicose no sangue. E se você precisar tomar insulina, o robô automaticamente injeta no seu sangue, na corrente sanguínea. Então, a tendência é que a internet das coisas cresça. E esse crescimento vai ser exponencial. Então, esse gráfico aqui está mostrando que a gente tem aí a ideia de IoT Inception, várias ideias, e que a tendência é a gente crescer e colocar tudo na internet. Então, por volta de 2020, a gente deve ter 50 bilhões de dispositivos na internet. Então, aqueles 500 exabytes que eu mostrei no início da palestra vão acabar sendo até poucos. Porque já pensou se o seu computador começar a querer baixar vídeo do YouTube toda hora? Então, a ideia é que a gente pode conectar tudo na internet. Inclusive, por exemplo, o que você tem em casa, seu fogão, sua geladeira. Então, você pode ter um sensor na sua caixa de leite, que na hora que a caixa de leite acabar, ela avisa para a geladeira e a geladeira automaticamente avisa o supermercado para entregar leite na sua casa. Você pode ter o dispositivo no seu fogão, e aí, quando você está chegando em casa, para você chegar até a janta quentinha, você liga para o seu fogão e ele esquenta a sua comida. Ou você pode ter simplesmente os diversos dispositivos, por exemplo, semáforos de trânsito, se comunicando entre si. Então, ao invés de você ter, hoje em dia, o sinal de trânsito, que é simplesmente ligar e desligar, sempre no mesmo horário, pode ser que uma hora, uma rua não está sendo ocupada, então, esse sinal pode ficar vermelho e a outra via que estiver muito ocupada pode ficar com o sinal verde. Esses são só alguns exemplos. Ou a gente tem a ideia também do smart grid, que é usar com inteligência a energia que a gente tem nas casas, nas indústrias. Então, a gente pode, por exemplo, certas horas do dia, acumular energia para usar durante o pico, porque o grande problema que a indústria de eletricidade tem é manter a demanda durante o pico. Então, tudo sempre é provisionado para capacidade máxima, e não para média. Isso tem um custo que acaba que todo mundo paga, o consumidor. Se você consegue armazenar energia e na hora do pico você usa essa energia que você armazenou, você consegue diminuir o custo de produção, fica a energia mais barata. E aí eu pergunto para vocês, como é que eu faço para colocar alguma coisa na internet? Se eu quiser criar alguma coisa e colocar na internet, o que a gente tem que fazer? Então, eu não sei se vocês já fizeram curso de redes, mas redes pode ser algo complicado. E o que a gente faz quando uma coisa é complicada? A gente descomplica, a gente simplifica. Como? A gente quebra em blocos que a gente consegue tratar. Quando a gente está escrevendo um código, você não faz isso em um arquivo só, não é isso? Aluno de primeiro período faz, né? Então, o que você faz? Você quebra em módulos. Em redes, o que a gente faz é dividir a complexidade criando camadas. Camadas são conceitos abstratos, onde cada camada vai exercer uma certa funcionalidade, um certo serviço. Então, em vez de eu preocupar com tudo, codificação, modulação, transmissão, perda de pacote, eu faço várias camadas, onde cada camada vai tratar de um problema. Com isso, se eu tratar um problema de cada vez, eu consigo chegar no meu produto final. É igual o homem que foi para a Marte, vocês viram o filme? Acontece um monte de coisa... Então, eu vou dar spoiler, não. Acontece um monte de coisa errada e cada problema que dá errado, ele vai resolvendo. Então, na computação, não é diferente. Igual quando você compila seu código. Vai vir um monte de linha errada, marcar de vermelho. Você vai resolvendo uma a uma, no final você consegue funcionar. Na teoria, né? Então, em redes, o que a gente faz é pegar a complexidade de botar alguma coisa na rede e dividir em camadas. Cada camada vai resolver alguma coisa. E aí, a gente tem dois modelos que são os principais, que é o modelo OSE, que é o que vocês estudam, que definem bem as camadas que deveriam existir. E tem a arquitetura TCP e IP, que é a arquitetura que é usada no dia a dia. Então, é essa que vocês têm que conhecer na prática, tá? Então, uma é teórica, outra é prática, né? Então, na arquitetura TCP e IP, tem dois protocolos que são os mais famosos. O protocolo TCP e o protocolo IP. Graças a esses dois protocolos, é que a arquitetura tem esse nome, TCP e IP. Mas, arquitetura TCP e IP não implica que você está usando TCP, tá? Pode ser que você está usando um outro protocolo sem ser o TCP. Ele é só parte do nome. E não existe protocolo TCP barra IP. Se você ler protocolo TCP barra IP, pode jogar o livro fora. É arquitetura TCP e IP ou protocolo TCP, protocolo IP. Então, na arquitetura TCP e IP, a gente tem cinco camadas. A camada física, que é aquela que vai estar tratando do mundo real, onde as coisas acontecem. Vai ter a camada de enlace, que é a primeira camada acima da camada física, que é onde a gente vai estar tratando esses dados que você enviou na camada física. Geralmente, quando a gente trata de rede sem fio, você pode pensar que a gente está trabalhando só nessas duas camadas, na física e na enlace. Mas, nós vamos ver que engloba todas as camadas, porque um detalhe pode afetar toda a pilha de protocolos. Na camada de rede, é onde a gente faz a interconexão de diversos, diferentes tipos de rede. É na camada de rede que existe o protocolo IP. O IP, por estar conectando diferentes tipos de redes, é chamado, então, de cola da internet. Na camada de transporte, a gente vai ter o protocolo TCP, que é o, ou o DP, que é o responsável por fazer a primeira comunicação fim a fim, entre as pontas, entre os dispositivos, atravessando diversos tipos de redes. E na camada de aplicação, é a aplicação que o usuário está usando que enxerga. É aquilo que uma pessoa que não é formada na área, enxerga. Para ele, é simplesmente uma tela, um aplicativo, ele não vê toda essa filha de protocolos, funcionalidade que está por trás. Aí, eu volto à pergunta. Se eu quiser colocar alguma coisa na rede, na internet, o que é que eu tenho que fazer? A gente, então, vai ter que desenvolver os protocolos para poder botar essa coisa na rede. Então, a gente teria que fazer ou o hardware que tem um processador e um software que vai estar rodando. Esse software, para estar falando na internet do jeito que ela funciona hoje, tem que falar a língua da internet. E a internet, ela fala IP. Então, o que a gente tem que fazer? Desenvolver a camada física de enlace e falar o mesmo protocolo que a camada de rede fala. Com isso, eu consigo colocar qualquer coisa na internet. Então, o que é necessário para conversar na internet? Eu tenho que falar o mesmo protocolo que a internet fala. Existem vários protocolos na internet. O protocolo na camada de rede que faz a interconexão de redes diferentes é o IP. Só que o IP, ele é mais do que um protocolo e é por isso que vocês já devem ter ouvido o IP antes. Ele também é a forma como a gente endereça as máquinas. Então, o IP, por si só, ele é um protocolo. Nesse protocolo, a gente define como que a gente vai endereçar as máquinas. Por quê? Porque para receber uma mensagem, você tem que ser capaz de identificar aquela máquina. A forma de identificar a máquina é colocando um nome, um número, que é o número IP. Então, inicialmente, o IP foi construído quando não se pensava que a gente ia ter dois levados a 32 computadores na internet. Então, no final da década de 60, lá por volta de 1969, no mesmo ano que o homem foi à lua, foi enviada a primeira mensagem na internet. Vocês sabem qual foi a primeira mensagem na internet? Alguém sabe? Não, não, não. Então, em 1969, lá em Los Angeles, na UCLA, o pessoal estava montando os primeiros computadores para colocar na internet. E aí, o que eles tentaram fazer foi enviar login. Só que eles mandaram o L, mandaram o O, e aí depois caiu a rede. Deu um problema de falha de memória. Então, a primeira mensagem na internet foi L e O. Então, na época, não se pensava que não existia dois levados a 32 computadores na rede. Então, o pessoal falou, ah, vamos endereçar as máquinas com 32 bits. Então, o IPv4, que era o que a gente usava antigamente, até pouco tempo atrás, tem 32 bits. Uma maneira de representar 32 bits é usar a notação decimal, porque para o ser humano é mais fácil tratar com o número decimal do que com o número binário. Então, por exemplo, em vez de eu escrever 0, 1, 0, 1, 32 vezes, eu posso escrever simplesmente na notação decimal com 50.64.10.1. E o IP tem uma propriedade importante, que é o que permite com que a internet escale. A gente quer que a internet continue a crescer. Para a internet continuar a crescer, ela tem que ter propriedades que dão a ela escalabilidade, ou seja, que continue crescendo. A gente consegue isso hoje em dia porque o IP, ele é hierárquico. A gente consegue agrupar um conjunto de endereços IPs usando o mesmo prefixo, o mesmo início de endereço IP. Então, essa é uma propriedade importante que a gente tem que manter na internet. Só que 32 bits não é mais suficiente. Se eu tiver 50 bilhões de dispositivos, igual eu mostrei para vocês na internet das coisas, vou acabar tendo dispositivo com o mesmo endereço IP. E aí a minha mensagem vai ficar sendo duplicada, como que eu vou diferenciar um dispositivo do outro? Imagina que você quer falar com o seu fogão e você acaba falando com a geladeira. Aí você manda esquentar e sua geladeira que vai esquentar. Seu leite vai azedar, né? Então, a gente tem em vez do IPv4, agora a gente tem o IPv6 que é a versão do IP que usa 128 bits para fazer o endereçamento. A tendência é que com isso a gente consiga endereçar quase tudo que esteja na internet. Quem sabe no futuro a gente não vai descobrir nossa, só 128 bits? Então, como é que a gente representa isso? A gente representa usando conjunto de números e letras, está em hexadecimal e quando tiver um conjunto de zeros a gente pode juntar usando dois pontos. Dois conjuntos de dois pontos. Então, aqui eu estou mostrando o IPv6. Então, se eu quiser colocar alguma coisa na internet eu tenho que endereçar ela, ou seja, botar o IPv6 e falar IP. Ok? Só que a maioria dos dispositivos que a gente está querendo colocar na internet eles não têm muito processador, não têm muita energia. Então, a gente tem uma restrição de processamento e uma restrição de energia. Então, foi criado o 6-low-pam que define protocolos uma versão do IP para a gente poder comunicar dispositivos usando menos bits e usando menor consumo de energia. Então, no 6-low-pam a gente consegue ter um baixo consumo de energia e a gente diminui o tamanho das mensagens comprimindo alguns campos. Aqui a compressão não é compressão igual ao zip que você substitui um carácter por outro, não. É uma compressão onde você identifica quais os campos da sua mensagem que você não vai colocar porque eles são redundantes ou porque eles não fazem muito sentido para dispositivos pequenos. Então, já existe hoje em dia o 6-low-pam que já é usado para a gente colocar diversas coisas na internet. Então, o que a gente está faltando fazer agora? Está faltando colocar mais dispositivos ainda cada vez mais melhorar esses dispositivos melhorar diminuir o consumo de energia melhorar o processamento. Então, uma coisa que a gente pode fazer é colocar sensores na internet. Então, tem a ideia das redes sensores sem fio que a gente tem um nó sensor que vai ter um processador uma fonte de energia que pode ser uma bateria um conjunto de sensores e um rádio de comunicação para fazer transmissão de dados. E a gente pode ter milhares desses eles podem se comunicar entre si e estar fazendo uma monitoração de forma autônoma. Então, a rede de sensores sem fio é formada por nós sensores que tem capacidade de sensoriar e monitorar vários ambientes. Eles podem utilizar a comunicação de rede sem fio para formar inúmeras aplicações. Então, aqui na figura eu estou mostrando um nó sensor que é o Mica 2 mas existem diversos nó sensores eles podem ser inclusive menores esse que eu estou mostrando na figura ele é maior porque ele é usado para prototipagem. Menores a gente pode ter do tamanho da moeda de um centavo americano. Então, o nó sensor ele vai ter os sensores geralmente associado com sensores a gente tem um conversor analógico digital para converter um sinal que a gente está medindo do mundo real que é analógico para um sinal que você consegue processar no seu processador que é digital. trabalha com 0 e 1 a gente vai ter uma memória vai ter um processador e vai ter um rádio e nesse processador nessa memória que a gente vai estar colocando então um sistema operacional os algoritmos e os protocolos que nós estamos desenvolvendo e aí a gente tem que fazer então computação para processar os dados comunicação para transmitir os dados assessoreamento que vai depender da aplicação e tem que ter uma fonte de energia para isso tudo funcionar. Então, aqui eu estou mostrando uma aplicação da rede de sensores sem fio que é para agricultura de precisão. Então, a gente pode colocar os nossos sensores por exemplo na agricultura para monitorar características do solo como pH, temperatura ou pode ser usado por exemplo numa vinícola para monitorar a qualidade das uvas sabendo se está a umidade e a temperatura para você no final gerar um vinho de boa qualidade. acaba que você pode aplicar a computação em todas as outras áreas. Então, a gente não está limitado a rede de sensores simplesmente ao mundo terrestre a gente pode estar formando também redes de sensores aquáticos. Essa é uma área muito importante principalmente para o Brasil que está querendo fazer a exploração do pré-salve. Então, o nosso sensor aquático a gente já montou um protótipo aqui na UFMG estou mostrando a figura aqui a diferença é que ele tem que ter um invólucro que suporte a pressão da água e que não molhe porque infelizmente a nossa eletrônica hoje em dia não pode molhar. Os meninos ainda não fizeram a eletrônica à prova d'água. Então, no nosso sensor o que a gente tem? Tem os mesmos elementos. A gente vai ter um processador vai ter um rádio para transmitir só que agora o nosso rádio em vez de usar onda eletromagnética ele vai usar onda acústica porque a onda eletromagnética na água ela é rapidamente absorvida pela água. Então, se a gente usar onda eletromagnética na água não vai se propagar a uma distância muito grande vai ser só alguns metros. Para você poder coletar dados de um sensor que está longe por exemplo está uns 200 metros a gente precisa então de um meio de transmissão que se propague mais longe. Então, a gente usa a onda acústica que é a mesma onda que eu estou usando agora para comunicar com vocês. E vai ter então o conjunto de sensores que vai estar monitorando as propriedades da água que a gente estiver interessado como por exemplo salinidade quantidade de oxigênio dissolvido temperatura da água ou simplesmente você tem um detector de mergulhador por exemplo para evitar que apareça um mergulhador bomba e exploda seu navio. Então, aqui na figura eu estou mostrando uma aplicação da rede sensor aquática que é para monitoração de lagos. Esse é um projeto que a gente está desenvolvendo junto com o pessoal do laboratório de mineralogia que eles querem saber como está a qualidade da água principalmente aqui na Pampulha. Então, é importante saber qual é a temperatura e a quantidade de oxigênio que inclusive você consegue prever se vai faltar oxigênio ou não e se os peixes vão morrer. Se você conseguir medir isso com uma precisão boa você pode evitar que isso chegue a acontecer você pode chegar lá e salvar os peixes antes. Como? Você vai lá e pesca eles ou você adiciona oxigênio na hora que precisar. Então, a gente pode ter vários sensores que além do posicionamento a gente consegue controlar a profundidade deles. Então, a gente tem uma plataforma que a gente controla a profundidade dos nossos sensores. E os nossos sensores eles têm capacidade de comunicação debaixo d'água usando o meio acústico e a gente tem a capacidade de comunicação fora d'água usando o meio normal por exemplo Wi-Fi ou 3G. Então, a gente diz que a gente tem uma monitoração 4D porque a gente está monitorando 3D no espaço e 1D que é o tempo ao longo do tempo. E aí, surgindo diversas aplicações das redes aquáticas por exemplo em oceanografia biologia marinha interação entre oceanos e atmosferas é importante estudar isso porque a gente consegue saber se está tendo aquecimento global ou não consegue saber se a terra vai aquecer muito ou não. Quando a água do oceano começa a esquentar muito é um forte indício que está tendo aquecimento global. Pode usar para fazer predição sísmica detectar poluentes saber se a água que você está bebendo é saudável ou não ou fazer monitoração por exemplo de campos de gás óleo e petróleo. Ou tem outras aplicações um pouco mais diferentes como por exemplo missões antissubmarinas. O Brasil entrou na segunda guerra mundial porque derrubaram um navio brasileiro não foi isso? Quem sabe se a gente não estivesse usando uma rede de sensores aquáticos a história não seria diferente. Então a gente pode usar para fazer vigilância recuperar de desastres e até mesmo pode ser usado para recuperação de tesouros. Não sei se você sabe mas existe gente que ganha a vida procurando tesouro no fundo do mar. Um outro tipo de rede que a gente tem são as redes veiculadas. Na rede veicular o seu carro não é simplesmente um carro ele é um elemento de rede ele pode receber e transmitir mensagens. Então a gente tem a chamada Vanet que vem do inglês Verical Ad-Hoc Networks é uma rede ad-hoc formada por carros. Uma rede ad-hoc é uma rede que é montada sem infraestrutura. Então eu posso pegar aqui na sala e juntar vários telefones celulares e montar uma rede ad-hoc fazer um telefone e conversar com o outro sem estar conectado a nenhum ponto de acesso. Ou eu posso ter uma infraestrutura pré-instalada que é o ponto de rede e você comunica direto com o ponto de rede. Então na rede veicular a gente vai ter esses dois tipos. Então a gente tem um ad-hoc puro que é simplesmente um carro conversando com o outro. Então imagina que você está viajando Seu filho está no banco de trás querendo perguntando já chegou? Já chegou? Já chegou? Aí o que você pode fazer? Não, não pode bater no menino. Você pode ter um outro carro que também está viajando e aí você coloca um joguinho. Por exemplo, jogar um joguinho qualquer com o carro do lado. Por exemplo, adivinhar a palavra, né? E aí sem ter internet com o resto do mundo você simplesmente conecta com o carro vizinho. E aí ele fica lá ocupado jogando e não vai ficar perguntando se já chegou. Ou você pode estar viajando para uma área que já é mais civilizada e tem a infraestrutura. Então você pode ter, por exemplo, usar a internet se usar o 3G ou 4G para comunicar o seu carro. Seu carro passa a ser um elemento de rede que também faz parte da internet. A vantagem do infraestruturado é que vai aumentar a conectividade. Você pode fazer a conexão com outras redes. Você pode, por exemplo, baixar os arquivos que estão na sua casa e trabalhar remoto. Ou a gente pode ter o híbrido. A gente pode usar os dois. Você pode ter a comunicação com a infraestrutura quando precisar e pode ter a comunicação com os carros vizinhos para enviar dados daquele local. Por exemplo, você pode estar informando a sua velocidade ou as condições da estrada para os seus carros vizinhos para alertar eles de alguma coisa. Se tiver um acidente mais à frente, você pode propagar essa informação para você saber que teve um acidente. Inclusive, para você já ir acelerando, desacelerando. Você pode, por exemplo, um carro da frente pode saber que você teve um acidente ou notificar que tem um animal na estrada, por exemplo, e você já fica sabendo de antemão. Isso, inclusive, pode ser usado para melhorar a velocidade do trânsito que, ao invés de você ter freadas bruscas, você pode ter freadas mais suaves. Então, existem diversas aplicações nas redes veiculares. Então, a gente tem mais segurança no trânsito porque você pode reduzir o número de colisões e cruzamentos. Inclusive, se você tiver um cruzamento e você não consegue enxergar bem um carro, você pode ter um carro comunicando do outro da presença dele. Então, mesmo sem você ver, seu carro sabe que tem um carro ali. E a tendência no futuro é o carro ser autônomo. O que é isso? o carro vai funcionar sem o ser humano. Você não precisa mais dirigir o carro, não precisa mais ser motorista. Hoje em dia, já existe essa tecnologia e isso vai chegar a algum ponto a funcionar no mundo comercial. Já existe no mundo científico. Então, a tendência é que, quando você entrar no carro, você vai querer ter uma forma de entretenimento porque você não vai querer ficar chateado lá dentro do carro olhando para o nada. Então, você pode ter jogos entre os carros, pode ter vários diversas aplicações. E aí, um carro pode avisar o outro carro e o carro pode diminuir a velocidade para não bater no outro carro. Então, você pode estar informando a sua posição e a velocidade que você está viajando para evitar acidentes. Você pode estar informando o estado dos sinais. Inclusive, você tem que saber quanto tempo que demora para o sinal abrir ou fechar. Você pode estar avisando motoristas desatentos. Tem aquele cara que você vê que, às vezes, quase vai para a pista do lado. Você pode mandar uma mensagem. presta atenção aí na sua faixa. Ou não me fecha, não. Não precisa enfiar a mão na buzina. Ou você pode estar na estrada e saber que você tem e-mail. You have got me. Então, entre as formas de aplicações, as mais interessantes são as de entretenimento. Então, o que você pode fazer também é você ter um filme no seu carro e você poder trocar esse filme com quem estiver perto de você. Você pode ter, então, serviços de mensagens instantâneas. Você pode ter troca de músicas e filmes. Você pode ter distribuição de áudio e vídeo. Você pode, inclusive, estar vendo eventos em tempo real e ter jogos. Além disso, pode ter assistência ao motorista que podem auxiliar na condução do veículo a partir da disponibilização de informações úteis. Você pode avisar, por exemplo, de estacionamento, se tem vaga ou não tem, se o estacionamento está cheio. Você pode disseminar a informação de vias, se o trânsito está ruim, se está bom. Você pode auxiliar no controle de tráfego. Você poderia ter vias que podem funcionar nos dois sentidos. E aí, dependendo do horário do dia, você pode falar, não, esse horário agora nós vamos mudar a mão da via porque vai melhorar o trânsito que está ruim. Pode auxiliar em cruzamentos, que é o gargalo. Você pode, inclusive, no futuro, não precisar de ter sinal de trânsito. A gente pode ter vários carros que conseguem um cruzar o outro sem sinal de trânsito. se você souber a velocidade e se você souber quanto tempo que vai demorar para cada um passar pelo outro. E a gente pode ter a condução conjunta de veículos, que eu vou mostrar mais. E pode te ajudar também em localização em mapas. E aumentar a visibilidade. Por exemplo, se você está viajando de noite, pode ter outros carros que te auxiliam, mandam a imagem que eles estão vendo para auxiliar na condução. e a tendência é a gente ter veículos sem condutor humano e com a internet. Então, falar um pouco mais da condução ao conjunto de veículos, tem a aplicação que em inglês é chamada de platuning, que a ideia é que a gente tenha um carro, que é o carro líder, que vai conduzir os outros carros. Todos os carros simplesmente têm que seguir o carro líder. Então, isso pode ser feito de forma autônoma. O controle disso é fácil, porque é só seguir. Você mira, põe uma câmera, mira lá na placa do carro da frente e você tem que manter a câmera posicionada no carro da frente. Quem fez sobótica já viu como é fácil fazer um robô andar em linha reta. Às vezes, não dá certo, mas é a parte do aprendizado. Então, na aplicação de platúnia, a gente tem o carro líder e aí você pode enviar mensagens para os outros carros informando velocidade, posição e qual o trajeto que você está fazendo. E aí, se você quer ir em um lugar e não sabe chegar, você simplesmente segue o carro da frente. A vantagem disso é que você consegue aumentar a velocidade e não vai ficar perdido. Então, você consegue fazer o carro ir mais rápido e todo mundo ir mais rápido porque você consegue seguir o carro da frente. Então, estou mostrando aqui dois exemplos em estrada. Nessa figurinha aqui, estou mostrando o exemplo de um caminhão e eu estou mostrando aqui o resultado de uma aplicação de um protocolo que o meu aluno fez, que a ideia era ter o carro líder e se ele variasse a velocidade, como é que os outros se comportariam. o ideal é que você tenha uma curva suave, você não tenha freadas bruscas. Então, estou mostrando aqui no primeiro gráfico, no eixo X, o tempo, no eixo Y, a velocidade. Cada cor aqui é um carro. Então, o primeiro vermelho ali em cima na legenda é o zero, é o carro líder. Então, o carro está a uma certa velocidade e ele acelera. Aí, eu estou mostrando depois a curva 1 em verde, é o segundo carro. O que acontece? Como ele está seguindo o primeiro carro, ele também vai acelerar, só que um tempo depois. Segundo carro na curva ali, é o carro de cor azul, vem depois do verde ali. Então, ele acelera também. Pode observar que está todo mundo seguindo o mesmo padrão e a curva está bem suave. Então, se o carro líder acelerar, o primeiro carro atrás do líder vai acelerar também, depois o atrás ele vai acelerar também. Se ele desacelerar, na hora que a curva desce aqui, os outros também vão desacelerar da mesma forma. Então, a gente consegue fazer a comunicação funcionar para o carro acelerar e desacelerar. Aí você vai me perguntar, ah, mas isso é velocidade, eu quero saber, na verdade, a distância, um carro não vai bater no outro, não? Você se arriscaria em entrar num carro e testar esse protocolo? Então, aqui no gráfico, a gente está mostrando que vai funcionar bem. Por quê? Porque ao longo do tempo aqui, você não está vendo nenhuma linha que vai bater no outro, chega perto, mas não bate. Então, no eixo Y, está a distância para o próximo carro e você vê que a distância é sempre maior que zero. Então, um carro não bate no outro. O ideal é você sempre manter uma distância constante que seja o suficiente para que você tenha que fazer uma freada brusca. Então, você também não quer viver aqui no zero, no perigo. Então, você vê, usando o protocolo, você pode estar fazendo esse tipo de coisa, aplicação, que pode ser usada aí no mundo real. Aí vocês vão perguntar, qual o estado da rede veicular hoje em dia? Isso é fantasia ou realidade? O que vocês acham? É crime de ficção científica? Também, né? Então, hoje em dia, já existem protocolos padronizados para as redes veiculares. Então, já tem uma arquitetura bem definida, já definiu os protocolos, já definiu um modelo. Da mesma forma que a gente tem 802.11, que é o Wi-Fi para a rede sem fio, a gente tem o 802.11p, que é para a rede veicular. Estou mostrando para vocês aqui, então, a arquitetura da rede veicular. Então, ela tem os mesmos elementos que eu mostrei da arquitetura TCP e IP, tem uma camada física, uma camada de enlace, e também tem a questão de segurança, que envolve todas as camadas. Então, só lembrar que segurança não é uma camada, segurança é algo que permeia todas as camadas. ninguém vai querer entrar em um carro que um hacker pode hackear o carro e ficar mudando a velocidade do carro. Não é isso? Então, você tem que ter segurança. a tendência, então, é que vocês vejam isso daí nos próximos anos. Outro tipo de rede que a gente tem é a rede aérea. A rede aérea, ela vai ser formada por quadro-rotores, que são esses robôs aéreos que a gente consegue fazer ele voar. Então, a gente pode pegar um robô, fazer o robô voar. Como? Você coloca vários hélices nele, liga o motor. Esse aqui na imagem tem quatro motores, a gente chama ele de quadro-rotor. E aí eu posso ter agora um time de robôs. E aí esse time de robôs pode se comunicar entre si e, como eu falei antes, formar uma rede ad hoc, ou seja, uma rede sem infraestrutura. Eu simplesmente jogo os robôs e eles começam a se comunicar entre si e vão fazer uma certa atividade. Para eles formarem essa rede, eu vou ter que colocar comunicação sem fio neles. Hoje em dia, a gente tem os robôs com Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, tem potencial para várias aplicações. Como, por exemplo, resgate, monitoração, perseguição. A polícia pode usar um deles para perseguir um bandido. Põe um robô seguindo o bandido e vai saber onde ele está. Mais recentemente, a Intel juntou um time de robôs para fazer um evento musical onde ela colocou um grupo cantando e colocou 100 robôs voando que no final formavam o símbolo da Intel. Tem um vídeo no YouTube, eu vou botar aqui para vocês verem. E aí, para fazer isso aqui, o que você tem que fazer? Tem que fazer os robôs se comunicarem e controlar a posição deles. E aí tem que ter um algoritmo na camada de enlaça, na camada física e de roteamento. Então, eu vou ouvir aqui em vez de que vocês escutam. Everybody ready? All drop switched on. All drop switched on. All drop switched on. . . . . . Obrigado. O maior está por vir. Gostaram? Depois, escutaram? Além das redes aéreas, a gente tem as redes domésticas, que a ideia é que todos os nossos assistidos na sua casa sejam conectados entre si. Então, a sua máquina de lavar, por exemplo, pode conversar com a geladeira para saber qual hora que ela vai funcionar para economizar energia. Você pode ter, por exemplo, um painel solar para avisando qual hora que ele vai estar mais carregado para outras tarefas que você pode fazer depois poderem funcionar. Então, por exemplo, lavar a roupa, você não precisa lavar naquela hora. Você pode deixar agendado. Se você tiver roupa limpa, né? Então, isso aí vai aumentar a comodidade, pode ter um controle maior na sua casa, maior conveniência, você pode economizar energia. Tem questões de acessibilidade que você pode estar utilizando. Inclusive, pode melhorar a segurança. Pode ter câmeras que auxiliam nossas tarefas. E você pode desenvolver nossas aplicações. Então, essa área de redes é muito interessante, né? Porque está sempre surgindo coisa nova. Tem várias oportunidades. Então, eu mostrei para vocês aí um pouco da rede aquática, da rede de sensores, da rede aérea, da rede veicular, da internet e das coisas. O que está faltando para vocês verem agora? Que eu não falei, falei no título, né? Que é falar do Wi-Fi. Então, todos esses tipos de redes, a gente precisa, tá? De protocolos que funcionam na camada física, na camada de enlace. De ter uma forma das mensagens serem entregas entre os diversos tipos de redes, que é fazer o roteamento. A gente precisa de protocolos na camada de transporte e as aplicações que o usuário pode estar criando, tá? Então, tem muita coisa que pode ser feita aí. É um mundo de oportunidade que vocês têm aí. Acho que eu vou tirar isso aqui. Então, hoje em dia, para a gente transmitir os dados, o que a gente faz? A gente utiliza a onda eletromagnética e no caso do Wi-Fi, por exemplo, a gente utiliza a banda ISM, que é a banda industrial científica e médica, que tem um conjunto de canais que estão disponíveis para a gente fazer essa comunicação. Então, a gente tem diversas tecnologias com diferentes funcionalidades. Então, algumas têm um alcance maior, mas tem uma transmissão de dados menores. Então, o mais comum que vocês devem conhecer é o Wi-Fi, que está aqui no canto. Eu vou falar agora para vocês, então, do Wi-Fi. Então, o Wi-Fi é a ideia de a gente estar usando luz para transmitir dados. Então, é chamado de Light Fidelity. Então, já existe o termo VLC, que é o Visible Light Communications, que é a ideia de usar luz para comunicação. Inclusive, está sendo estudado para fazer comunicação entre carros. Você poder usar o farol do carro para transmitir dados para o carro da frente e o farol, a luz traseira, para enviar dados para o carro de trás. Então, por exemplo, se você tiver alguma emergência, quiser falar, ó, tem que parar agora, você pode fazer a luz do seu carro piscar para o carro de trás entender e o carro automaticamente frear. Aí, evitar um acidente assim. Então, você está lá dirigindo, não vê, o carro da frente detecta, te avisa e aí freia seu carro. Então, o Wi-Fi nada mais é, porque é uma forma de comunicação com luz, que é o VLC, que vai empregar LED para fazer transmissão de dados, só que em alta velocidade, em redes sem fio. O que é um LED? Todo mundo já viu um LED? Já pegou no LED? Então, o LED nada mais é que um diodo. O que é o diodo? O diodo é um elemento de eletrônica que vocês conhecem, que a corrente passa apenas para um lado. O LED é um diodo, a diferença é que quando a corrente passa por ele, uma luz é emitida. Ele tem um baixo custo energético, ele tem um altíssimo tempo de vida. E uma vantagem do LED é que ele suporta mudanças rápidas de estado. Então, você pode ligar e desligar ele. Então, eu posso usar isso para emitir sinais de zeros e uns. E a vantagem de utilizar a luz é que a gente tem um espectro maior. O espectro de onda eletromagnética, ele já está saturado. Hoje em dia, o problema que a gente tem é que não tem mais um canal de frequência para a gente estar transmitindo dados. Está quase tudo sendo utilizado já. Já o espectro de luz visível, ele é maior, é cerca de 10 mil vezes maior do que o de rádio. Então, a gente pode estar utilizando um canal de espectro maior. Não sei se vocês sabem, quanto maior for o canal de espectro, maior é a capacidade de dados que a gente consegue transmitir. Então, quanto for maior o canal, maior é a largura de banda. Mais dados se transmite, mais bits por segundo. Como é que funciona? Então, a ideia é que a gente possa ter luz que sejam programáveis para estar transmitindo e recebendo dados. Como? A gente pode fazer a luz piscar de tal forma que o ser humano não perceba, mas que os equipamentos percebam. Então, você pode entrar na sua casa e estar usando o seu celular e quer baixar um vídeo. Em vez de você estar tendo que esperar o seu celular carregar o sinal do 3G, a luz da sua casa pode ser usada para transmitir o dado de forma bem mais rápida. E uma vantagem de usar a luz é que a luz não se propaga para outros ambientes. Então, aí tem uma questão de segurança que só quem está confinado naquele ambiente vai receber aquele sinal. O que não acontece hoje em dia com o Wi-Fi. O Wi-Fi, você pode ter um vizinho que liga uma antena e pode receber tudo que você recebe. se você não estiver usando a criptografia na sua comunicação no seu ponto de acesso, ele pode estar lendo todas as suas mensagens. Já no caso de luz, como é confinado naquele ambiente, não tem esse problema de você ter ninguém espionando. Então, a vantagem do Wi-Fi é que você pode usar o espectro de luz, que é cerca de 10 mil vezes maior que o espectro de rádio frequência. Ele é apto para uso em áreas sensíveis às ondas eletromagnéticas, por exemplo, hospitais. Você pode ter taxas maiores que 100 gigabits por segundo e oferece segurança que ninguém pode espionar no seu sinal. A desvantagem é que ele não atravessa a parede, então você não vai poder estar em um quarto baixando um sinal no outro quarto. E você vai precisar de ter muitas lâmpadas para fazer essa comunicação. E a outra desvantagem é que isso ainda é uma tecnologia em desenvolvimento, não é algo que já existe no mercado. Então, juntando tudo, eu mostrei para vocês hoje que existem diversos tipos de redes e diversos tipos de tecnologia. Tem muita coisa sendo feita aí, que vai desde o IoT até o Wi-Fi e que tem muitas questões a serem respondidas aí, principalmente questões científicas. Então, quem estiver interessado em fazer iniciação científica, mestrado, doutorado, pode me procurar. Então, vou agradecer agora a presença de vocês. Obrigada. se alguém tiver alguma pergunta. Então, vou repetir a pergunta. Então, a pergunta foi, no caso do Wi-Fi que eu mostrei, a luz está confinada ao ambiente. Então, quem estiver em outro ambiente não recebe aquele sinal. Hoje em dia, se usa o roteador para comunicação Wi-Fi, você pode ter duas pessoas no mesmo ambiente. E aí, como é que faz para diferenciar o sinal de uma pessoa para a outra? O que acontece no caso do Wi-Fi é que qualquer um que esteja naquele ambiente vai receber o sinal. Então, ele vai receber os sinais com zeros e uns. O que acontece é que na sua comunicação com o roteador, você está usando algum tipo de criptografia, de senha. Então, só quem tiver a senha consegue entender a mensagem. Para os outros, aquilo lá vai ser um lixo. Pode ser que você tenha mais de uma pessoa conectada no seu roteador. como é que você diferencia um do outro? Cada um vai ter um endereço que é o endereço MAC. Na hora que você envia a mensagem, você diz para quem que é. Quem estiver próximo vai escutar. Então, os dois vão escutar a mensagem. Só que na hora de processar a mensagem, a sua placa, se ela estiver configurada corretamente, ela vai ignorar mensagens que não são para ela. Então, na hora que você envia a mensagem, os dois escutam. Quem tiver com o endereço MAC que é o destinatário, vai receber a mensagem e processar. Quem não é, vai jogar a mensagem fora. Só que você pode configurar a sua placa de rede para ficar no chamado modo promíscuo. Que aí, nesse caso, toda mensagem que você escutar, você pode receber ela e processar. Você pode armazenar. Então, isso pode ser usado, por exemplo, para espionar em algum lugar que você queira espionar. Então, por isso que, além de você impedir acesso à sua rede, você também tem que ter algum mecanismo de criptografia para impedir que a pessoa não consiga ler os dados. Ela recebe os zeros e uns, mas aquilo ela não consegue ler, não consegue entender. A não ser que quebre a senha. Então, o que ela pode fazer? Ela pode, por exemplo, comprar um espaço num cloud que tem auto-processamento e tentar quebrar a sua senha por força bruta no cloud. Só que aí, isso vai demorar um tempo. Por isso que é recomendado também, de tempo em tempo, você trocar a senha. Pergunta? Como funciona a dependência das redes sem fios e a dependência se a interação com os hubs e os fluxos é concentrados? Então, a pergunta é como funciona como é a dependência das redes sem fios com os hubs. Então, eu mostrei para vocês, a gente pode ter as redes ad-hoc e as redes infraestruturadas. Na rede ad-hoc, cada dispositivo sem fio pode estar comunicando com outro dispositivo sem fio sem você ter nenhuma dependência de hub, de nada. Então, cada elemento comunica com o outro. Pode ser tudo sem fio. A internet pode ser toda sem fio. Só que, se você quiser comunicar com a internet como ela existe hoje em dia, o que você pode ter? Você pode ter nos usuários, nos end-users, o dispositivo sem fio. E, em algum momento, para você ter uma velocidade mais rápida, para atravessar longas distâncias, você pode estar usando um hub. Então, você não necessariamente precisa de ter um hub. Você pode ter tudo sem fio. Ok? Só que a internet, do jeito que ela é feita hoje em dia, a gente tem os grandes centrais de processamento de dados que estão conectados com fibra ótica. Então, você pode ter uma rede sem fio que, em algum ponto, conecta com essa fibra ótica, vai para o data center, processa os dados e volta. Aí, nesse caminho, você passa por uma fibra ótica até chegar em um dispositivo que fala os dois e transmite. Que é o caso que você deve usar em casa, que é um roteador de ponto de acesso sem fio. Então, você pode ter os dois. A rede sem fio sem depender de nada ou a rede sem fio que usa a infraestrutura que já existe. Então, a pergunta é que, há algum tempo atrás, foi desenvolvida tecnologia para transmitir dados usando a rede elétrica. Se o Wi-Fi vai substituir isso. Então, isso daí está em desenvolvimento, já existem protótipos e funciona. Então, você pode usar a rede elétrica para transmitir dados. O problema é que você precisa de... Na hora que você transmite, você não pode passar por um transformador. E aí, a rede elétrica, o que acontece é que a onda é gerada com grande energia. Quando chega na ponta da sua casa, você tem um transformador. Então, você pode usar a rede elétrica para transmitir dados entre diversos pontos dentro da sua casa desde que não passe por um transformador. E se isso vai substituir o Wi-Fi, na minha opinião, isso daí vai ser uma tecnologia complementar. Os dois vão coexistir. Assim como quando surgiu a televisão e não acabou com o rádio. Então, você pode ter os dois coexistindo. Mais perguntas? Achei que você ia perguntar qual modelo de roteador comprar. Então, obrigada. Aplausos. 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 E aí